Salve galera! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema que tem conquistado cada vez mais espaço no mundo da tatuagem masculina, tatuagem no pescoço. Se você está pensando em fazer uma, ou apenas curioso sobre o estilo, este vídeo é para você. Vamos lá! Antes de mergulharmos no universo da tatuagem no pescoço, gostaríamos de lembrar que a arte da tatuagem é única para cada pessoa. É uma forma de expressar sua personalidade, história e estilo de vida. No pescoço essa forma de expressão ganha destaque e carrega consigo um significado especial. Tatuagem no pescoço masculina, tendências. Vamos falar sobre as tendências atuais para tatuagens no pescoço masculino. Desde desenhos minimalistas até peças mais elaboradas, o pescoço oferece um canvas exclusivo para sua criatividade. Exploraremos estilos que vão desde o geométrico até o tradicional, oferecendo inspiração para todos os gostos. Inspiração de tatuagens no pescoço masculino. Seja para quem está pensando em fazer a primeira tatuagem ou para os veteranos na arte, essas ideias certamente vão despertar sua criatividade. E aí pessoal, o que acharam desse mergulho no mundo das tatuagens no pescoço masculino? Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se para mais conteúdos sobre arte corporal e estilo. Não esqueçam de comentar sobre suas experiências ou ideias para futuros vídeos. Até a próxima e continuem expressando-se através da arte da tatuagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Segue o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri